Como é que é pessoal? Está-se bem? O meu nome é Sérgio e bem-vindos a mais um vídeo de Final Fantasy XII, o meu guia em preparação para o Zodiac Age. Hoje vamos falar de monographs. De certeza absoluta que se vocês viram nos vídeos anteriores já viram a mencionar imensas vezes monographs, monograph drops, para aqui e para ali. Portanto, monographs são key items do jogo. Temos 7 monographs e todos eles nos desbloqueiam drops extras em certos tipos de monstros. Como é que nós podemos ter estes monographs? Eu estou aqui para explicar. Portanto, vamos ao primeiro, que já foi mencionado no vídeo da caça do Textera. Portanto, basicamente o que vocês têm que fazer é derrotar o Textera, voltar ao Gadsley, recolhem a vossa recompensa, depois disso encontram-se com ele em Mothra o Bazar e ele vai-vos dizer que preparou um pacote especial para vocês. Vocês só têm que ir a uma loja qualquer, entram na zona do Bazar e têm lá o Forgotten Grimoire, que custa 18 mil gil e contém então um Antrimonograph, que aumenta o drop de loot de monstros e pássaros. Portanto, todo tipo de monstros e pássaros começa a dropar mais loot graças a este Antrimonograph. A seguir temos o Night Monograph. O Night Monograph que aumenta o drop de gigantes e insetos e para ele ser obtido vocês têm que falar com qualquer vendedor de armas. 30 vezes. Ou seja, isto tudo, todos os monographs podem ser desbloqueados no início do jogo. Vocês podem ou não ter dinheiro, ok? Mas se fizerem o método do Dustia, já agora posso deixar o link na descrição do método do Dustia, vocês conseguem arrecadar muito dinheiro e conseguem comprar os monographs todos logo no início, ok? Portanto, falam 30 vezes com qualquer vendedor de armas. É só falar e sair. Falar e sair durante 30 vezes. E vão desbloquear um item no Bazar, mais um Forgotten Grimoire, com um custo de 19 mil gil que contém o Night Monograph. A seguir temos o Mages Monograph, que para o desbloquear no Bazar tem que falar com qualquer vendedor de magias 25 vezes. Portanto, falam 25 vezes com qualquer vendedor de magias. Este monograph fica disponível no Bazar, com o nome de Forgotten Grimoire, como todos os outros. Tem um custo de 21 mil gil. E este monograph aumenta o drop de todos os inimigos do tipo mágico. A seguir temos dois seguidos. E dois porquê? Porque são desbloqueados basicamente da mesma maneira. Temos o War Mage Monograph e o Dragon's Monograph. Basicamente, o que vocês têm que fazer é falar com o quadro das antes. Portanto, aquele quadro que vocês encontram logo no início, por exemplo, em Sand Sea, onde vocês podem acertar as nossas antes. Vocês só têm que falar com esse quadro um X número de vezes para ter cada monograph. Portanto, para desbloquearem o War Mage Monograph, falam 20 vezes com o quadro. E para desbloquearem o Dragon, falam 40. Portanto, se vocês falarem logo 40 vezes seguidas, dirigem-se a qualquer loja e desbloqueiem os dois monographes. Ok? O War Mage Monograph vai aparecer com um custo de 20 mil gil e desbloqueia drops extra em molusculos e monstros undead. Dragon Monograph vai aparecer com um custo de 22 mil e desbloqueia drops extra em todos os dragões e monstros tipo de planta. A seguir temos o Sage Monograph. Sage Monograph que pode ser desbloqueado no bazar depois de vocês falarem 100 vezes com qualquer vendedor. Ou seja, não interessa se é vendedor de armas, de armaduras, de magias. Não interessa. Vocês falam 100 vezes com qualquer tipo de vendedor e vão desbloquear este monograph. Este monograph tem um custo de 25 mil gil e aumenta o drop de todos os monstros de tipo elemental. Para acabar os nossos monographs, temos o Scholars Monograph que pode ser desbloqueado depois de falarem 15 vezes com qualquer vendedor de armaduras. O monograph tem um custo de 22 mil gil e desbloqueia o drop de monstros especialistas. Portanto, isto de monstros especialistas deve ser tipo aquelas monstros tipo construções e tipo volumes ou carazes. Uma cena assim do jeito. Temos também um outro tipo de item que vos aumenta os drops. Que também já me ouviram falar, que é a Canopic Jar. Mas eu mais tarde vou fazer um vídeo para isso à parte. Porque vocês têm que colher uns items específicos e esses items são só através de antes. Ok? Portanto, isso eu vou cobrir mais tarde. Quanto aos monographs, é muito básico. Portanto, vocês conseguem desbloquear os monographs todos no início. Quanto a tê-los todos, é uma questão de vocês farmarem mais ou menos. Portanto, se vocês fizerem o método de Dústia até terem dinheiro no início vão perder um tempinho. Mas acredito que vocês conseguem fazer dinheiro para terem logo isto tudo e começam logo a ter mais drops desde o início do jogo. Muito básico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham percebido. Qualquer dúvida, digam nos comentários. Eu estou aqui para vos esclarecer todas e qualquer dúvida que vocês tenham deste jogo. Estejam à vontade nos meus comentários. Subscrevam-me no canal se ainda não quiser. E é tudo por hoje, pessoal. O meu nome é Sérgio. Fiquem bem. Um grande abraço. Tchau, Laura. Tchau, Laura.